Konnichiwa, galerinha, sejam bem-vindos ao mesmo vídeo aqui no canal. E pra você que me conhece e pra você que ainda não me conhece, galera, eu sou a Eve e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Bungu Stray Dogs, um dos melhores animes que eu já vi na minha vida. Então, sem enrolação, continua nesse vídeo, preparem as suas habilidades aí, galera. Solta a vinheta. Bungu Stray Dogs é um anime que tem cerca de 5 temporadas com 25 ou 26 minutos cada episódio e um filme. E que conta a história desse lindinho aqui, que ele acabou sendo expulso de um orfanato. E um adendo aqui, os orfanatos podem expulsar crianças, não é meio que contra a lei? Isso não é moralmente ou eticamente incorreto? Ele acabou sendo expulso e meio que ele acabou fugindo de um tigre branco muito lindo, inclusive, que acaba perseguindo ele onde é que ele vai. Ah, e esse tigre é um tigre comedor de gente. Até o momento em que ele encontra o nosso lindo e maravilhoso do Dazai. E se você não entendeu por que eu dei esses adjetivos, esse personagem, é por que você comeu o teu sacralégio de não assistir. E como ninguém é de ferro, teve uma cena em que eu gostei bastante e que eu fiquei assim, chocada, que eu falei, caraca, foi quando o Feuder, ele achou que tinha matado o Dazai. Nós sabemos aqui que o Dazai é vaso ruim e vaso ruim não quebra tão facilmente. O caso aqui é que o Dazai apenas morreu, mas ele planejou tudo a ponto de matar o Feuder. Inclusive, eu quero abrir um pequeno adendo aqui, porque eu não acho que o Feuder morreu. Desculpa, mas eu tenho alguns indícios pra isso e eu vou provar minha teoria agora pra vocês, pra vocês verem que faz sentido, pra vocês ouvirem também. O caso é que vocês sabem que o Feuder, ele é muito inteligente. E aquele menininho lá que pegou e tocou nele e acaba observando bastante coisa, ele viu uma luz. E aí quando ele fala assim, o que é essa luz de informação? Eu acho que não. Eu acho que deve ser informação, mas uma coisa um pouquinho a mais. Porque o que pode ser tão pesado e tão chocante a ponto de uma pessoa que tá acostumada a açugar informações das outras pessoas acabar desmaiando. Mas esse não é o ponto. Antes do Feuder morrer, ele fala a seguinte frase. Ele fala assim, que pra você que não entende é uma referência bíblica, que quando Jesus foi crucificado, ele fala exatamente essas palavras. Não sei se eu falei corretamente, mas é basicamente isso que significa Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Mas eu não tô conseguindo entender essa teoria aí. O que eu tô querendo dizer pra vocês é que realmente eu acho que o Feuder, ele é inteligente, mas eu acho que o Feuder não é a mente por trás disso tudo. Por quê? Por que que quando ele morreu, ele falou exatamente essas palavras? Ele, ele, labaq tasami. Significa tipo que ele, fazendo referência, meio que ele foi enviado por alguém maior que ele, que prometeu que iria cuidar dele e que agora não estava mais. Fazendo referência a quando Jesus foi crucificado. E essa não é a única referência bíblica que eu consegui pegar. Quando aquele velho morre e o líder da agência de detetíveis armados teve que acabar matando ele e eles sugam eles pra romances e tal. Ele fala que o Feuder planejou tudo isso, que era um plano onde a humanidade iria ter um governo único com um líder único que iria usar aquele objeto que tinha aquela habilidade de fazer todo mundo obedecer ele. E no caso, esse cara falou assim que queria que fosse ele o amigo dele e ele fosse que acabou tendo que matar ele. Mas eu acho que o Feuder fez isso especificamente pra ele conseguir tomar o comando. Porque ele estava saindo. Ele, ele, então tipo assim, a minha teoria é que ele ia pegando o helicóptero, ele iria sair, ele iria encontrar o cara pra quem ele trabalha. E aí, esse cara pra quem ele trabalha iria meio que comandar isso, senão o próprio Feuder. Gente, e se você tá gostando do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e de ativar os sininhos também e de me seguir lá na rede vizinha. É isso, bora pro vídeo. E como ninguém é de ferro, como já deve ter ficado bastante óbvio pra vocês, meus queridos inscritos e não inscritos deste canal, eu gosto do Dazai. O melhor personagem de Bogu e Stray Dogs é o Dazai. Ele é mais inteligente, ele se faz de idiota, mas ele é mais inteligente, como eu já falei. Tanto é que supostamente ele venceu o Feuder matando ele, mas eu não acho que o Feuder tenha morrido. Eu acho que tem muito mais algum embaixo desse caroço. Se o Feuder não for só um protótipo ou alguma inteligente artificial, eu não sei. Eu sei que tem algum embaixo desse caroço e o Feuder não iria morrer tão facilmente. Não que o Dazai não seja capaz, mas eu acho que o Feuder tem muito mais mistério pra ser desvendado. Então é o que eu acho. O caso aqui é que o Dazai é sim o meu suicida preferido. Nem sei se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube, mas sim, o Dazai é o meu personagem preferido. Ele é um maluco desequilibrado que tem uma tara em... Sim, ele tem. Mas e daí, gente? Ele continua sendo perfeito, inteligente e maravilhoso. Então sim, eu sou parte do enorme fandom que o Dazai tem. Então é isso, Dazai você tem mais uma fã. Teve um personagem que eu peguei um certo ódio, mas que eu aprendi a entender ele no mar. Que foi justamente esse velho aqui, que ele fez aquela guerra, ele armou tudo bonitinho. Inclusive ele tava trabalhando com o Feuder. E aí eu não gostei dele, tanto é que teve um em que eu comecei a perguntar assim, Mano, esse velho não vai morrer nunca? Tigrou, mas tava ele e não morria. O cara metia a faca e não morria. A outra fazia não sei o que e não morria. Eu falei assim, caraca, esse velho não morre nunca? E sim, depois que ele ficou perto da morte comigo, ele teve que matar ele. Ele explicou os motivos dele e que ele só queria acabar com a guerra do mundo. Então, tipo assim, eu não acho que ele estava errado. Então, o meu paninho rosa tá aqui, porque eu vou passar pano pra ele sim. Porque eu julguei bastante ele, mas agora eu peço desculpas, porque eu não sabia o que eu tava falando. E a missão dele era realmente muito nobre. Talvez os meios estivessem errados, mas a missão dele não estava errada. A visão dele sobre tudo não estava errada. Talvez os meios estivessem, mas não está errada. Eu sinto muito, mas eu vou passar pano pra ele. E eu realmente lamento pela morte dele. E eu chorei quando ele morreu. Embora eu tenha passado uma parte do anime querendo que ele morresse. Quando ele morreu, eu chorei, porque eu entendi os meios dele. E não foi fácil. E eu realmente fui... E é isso, galerinha. Esse foi o meu vídeo aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Assim como eu meia gravar esse vídeo aqui pra vocês. Eu meia trazer essa obra aqui pra vocês. Porque eu realmente gosto muito de Bumbu Street Dogs. Claro que o Black Clover é, assim, supremo. Mas o Bumbu Street Dogs chega muito perto. Porque é realmente muito bom. E isso aí, galerinha. Um beijo. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ativar os sininhos. E de me seguir também lá na rede vizinha. É isso, gente. Um beijo de novo. Até o próximo vídeo. E... Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.